Salve, salve, internauta da Itop News. Veja quem partiu. Pois é, minha gente amiga, só com apenas 17 aninhos, partiu a Miss Ingrid Távora. Ela faleceu, minha gente amiga, de infarto. Sofreu um infarto. A jovem Ingrid Silva Távora, 17 anos, morreu no Hospital Municipal de Cesarina, Goiás, após sofrer um infarto no último dia 16. A Polícia Civil registrou o caso como morte acidental e vai investigar as circunstâncias. De acordo com o delegado Matheus Abude, os agentes aguardam os resultados dos laudos periciais para seguir com a investigação. Ingrid Távora foi eleita Miss Cesarina Juvenil em 2019. A Coordenação Regional de Educação de Palmeiras de Goiás publicou uma nota de pesar. Abre aspas. É com imensa tristeza que comunicamos o falecimento da aluna do Colégio Estadual Professora Maria Apresentação. Diz aí, minha gente, o comunicado. Que tristeza, gente. Dezessete anos e infartou. O que será, hein? Isso assusta mesmo, né? Assusta a gente. A gente não fica sem saber o que pensar, né, gente? Será que teria talvez problemas genéticos no coração? Não sei. Mas é muito estranho. Dezessete anos. Saiu isso na gravação, não, né? Dá uma pena fazer esse tipo de reportagem. Sinceramente, acho que eu vou parar, viu? Não consigo mais fazer isso, não. Muito triste, cara. Que interessante, né? Obrigado. Obrigado.